Eeeh, diga-dê-tú-tú-tú, ae! Mandelinha, 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 Mandelinha de Quebradinha Isso é DJ Chulo, é DJ Kennedy o braço E esse é o metralha dos baile comandando Mandelão E ae DJ Kennedy, tu é o brabo muito quer, meu irmão Tá deixando a fila com sede, tu é maluco Ela convocou suas amigas pra ir pro baile de quebrada Ela pede pro dona do paredão pra tocar só o cachorrada Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce De mão dada com as suas amigas, ela vai no chão, vai periguete Ela desce, ela desce, ela desce, ela empina No són que ela bota e fica, e fica No són que ela bota e fica, e fica De mão dada com as suas amigas, ela aplica Pita, ó a metralha dos baile, só Mandelão Esse é o metralha dos baile comandando o Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão Mandelão comandando o Mandelão Ela convocou suas amigas pra ir pro baile de quebrada Ela pede pro dona do party pra tocar sua cachorrada Alá com a tabacarraça checar na calçada Alá na tabacarraça checar na calçada Alá na tabacarraça checar na calçada Alá na tabacarraça checar na calçada Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela desce De mão dada com as suas amigas ela vai no chão vai periguete Ela desce, ela desce, ela desce, ela empina O sol que ela bate fica e fica, e fica O sol que ela bate fica de mão dada com as suas amigas O sol que ela bate fica e fica, e fica O sol que ela bate fica de mão dada com as suas amigas No som que ela bota e fica